Fala aí pessoal, beleza? Sinks aqui novamente com vocês em Destiny E galera, tem um negocinho novo aqui que eu não tinha percebido antes E me deram a dica galera, que tem um easter egg muito foda no Shure Em comemoração do Halloween E além da cabeça de abóbora, eu não cheguei a mostrar pra vocês aqui Que no dia 31, todo mundo ganhou um item aqui pelos correios Que você poderia colocar uma cabeça de abóbora no seu personagem Vou estar mostrando aqui pra vocês Que era esse abólito aqui Ainda bem que eu guardei um, né? Pra isso, porque você vai precisar dessa cabeça de abóbora aqui E... bom, é bem legal, precisa do Shure Está aqui, ele já vai embora, né? E galera, tô usando aqui Esse aqui foi o item especial do Dash, né? Em comemoração do Halloween Você fica com a aparência bem da hora E ficam sons de gritaria, assim De gritos de terror ao fundo Deixa eu ver se vai tocar aqui Não sei se vocês conseguem ouvir, mas fez um pouquinho Aí tem hora nas missões lá que faz bastante E é bem bizarro, né? E galera, o Shure ainda está aqui, né? Esse puto E quando você está usando essa cabeça de abóbora É... opa, vai precisar de moeda estranha, droga Se liga que o som ficou um pouco diferente, né? Encerrar a missão E não tinha esse item, né? E ele custa um... uma moeda estranha E... estão vendo aqui, ó Será que o sonho de um deus adormecido Ou um pesadelo de um deus morto? Muda a aparência do seu renascido por 24 horas Então, bem bacana Acho que vou pegar até mais um aqui E... vou estar usando, então Para a gente ver o que muda, beleza? Vamos lá Tá aí, está contando agora Aparentemente aqui não mudou nada Vou para a torre Vou voltar para a órbita E está indo para algum lugar aqui Para ver o que muda, né, cara? Então, bem bacana aí Um easter egg novo, né? Você precisa estar com a cabeça de abóbora E falar lá com o Shure, né? Quem pegou, pegou Quem não pegou, já era, né? É... por sorte eu tinha mais um ali, cara Então, tá aí, galera Vocês viram ali os morcegos? Caraca, velho Muito massa Bom, acho que o que muda de aparência, então Foi basicamente Os morcegos que aparecem, né? Quando a gente chega em algum lugar Bom, é legal, né? Mas eu esperava que mudasse alguma coisa Mas, né? Olha os gritos Estão ouvindo? Quando usa esse cabeção aqui da abóbora, velho Bagulho meio cabuloso, né? Olha só até Jogo lindo, né, cara? Então, basicamente Olha só os gritos Morreu Parece até o Batman, velho Bom, é basicamente isso que eu queria mostrar pra vocês, galera É... o que que muda? Eu achei que mudaria alguma coisa mais foda, assim, na aparência Mas... Tudo bem, né? Tá valendo Então é isso, galera Um vídeo rápido de Destiny Que eu queria mostrar pra vocês Com uma dica bem legal aí dos inscritos Né? Que eu ia deixar passar Ainda bem que o Shur ainda estava aqui E... Bom, é isso Basicamente Se você não viu os itens, né? O que que vem Eu analisei algumas coisas que vieram no Shur Dá uma procuradinha aí no canal Que tem um vídeo só falando do Shur, beleza? Vou voltar aqui pra torre de novo E ver Se a gente fica com a aparência Diferenciada lá, né? Geralmente, por exemplo Na torre a gente não usa o capacete, né? Então pode ser que mude alguma coisa, assim Os morcegos fiquem em cima da gente e tal Mas eu acho difícil disso acontecer Mas... Vamos lá Ó O jeito que veio a abóbora ali foi bem massa Bom, basicamente é isso, né? Será que o pessoal consegue ver? Eu chegando assim Os morcegos e tudo mais, cara Muito louco, né? Rapaz, da hora Mas é isso aí, galera Valeu aí por ter acompanhado mais este vídeo de Destiny Um grande abraço pra vocês Se curtiram o vídeo Cliquem no gostei E... Favoritem E também comentem aí se possível Falou! E aí Obrigado.